Três sinais de que uma ação não vai se recuperar após uma grande queda. Recentemente gravamos uma aula falando dos cinco sinais que uma ação vai se recuperar após uma queda, que eu vou deixar o link para você clicar ao final da aula de hoje. Mas eu vejo essa aula de agora como algo mais importante que a anterior, pois o que corrói o seu suado dinheiro que você investe, é aquele seu amigo, colega, assessor ou até influencer favorito que fala A empresa XPTO caiu demais, agora é hora de investir nela. E você vai olhar o gráfico e a cotação da empresa e vai perceber quedas de 50%, 60%, 70% ou a cotação na casa dos poucos reais, 1, 2, 3 reais, e vai ter a impressão de que não tem mais como aquela empresa cair, pois já está muito perto do zero. E se você se identificou mesmo que um pouquinho com o que eu falei, eu vou te ensinar até o final dessa nossa aula de agora que tudo isso é a maior besteira do mundo quando o assunto é buscar empresas que de fato tem potencial de se valorizar. Uma empresa pode se desvalorizar 50% em um período e fazer isso novamente e novamente e novamente até que o seu capital investido se torne pó. A gente pode verificar isso no caso da Gafisa, que é uma empresa que num período de 15 anos ela sofreu 6 quedas de 50%, indo de 100 reais para 50, 50, 25, até chegar abaixo do 1,66, estando hoje na volta da casa do 1,50. Isso teria transformado um investimento de 10 mil reais em 150 reais. Mas agora, com certeza, ela não tem mais para onde cair, não é mesmo? Eu vou cair! Eu vou cair! E caso não tenha ficado 100% claro, é óbvio que ela pode cair de novo, 50, 60, 70%. O risco que você corre é o capital que você investe. Por exemplo, o seu risco na Gafisa não são os 1,50 por ação dela, e sim o valor que você investiu. Se você investiu 5 mil reais, o seu risco são os 5 mil reais. E absolutamente nada impede ela de cair para 1 real ou menos e nunca mais se recuperar. Para provar que o preço que você está vendo na tela é completamente irrelevante, não sei se você sabia, mas as empresas listadas na Bolsa podem fazer o chamado grupamento de ações. O que é isso? É o momento onde elas juntam as ações para subir o valor nominal. Por exemplo, uma empresa que tem suas ações cotadas a 50 centavos, pode fazer um grupamento de 10 para 1, de forma que as ações passam a valer 5 reais. Mas quem tinha 100 ações passa a ter apenas 10. Logo, você não tem ganho real algum. E adivinha, a ação que antes só tinha 50 centavos para cair, agora tem 5 reais para cair. Muitas empresas, quando as suas ações caem para a casa dos centavos, fazem essa manobra que não é nada ilegal, é legítima, para subir o valor nominal da empresa e tentar trazer mais liquidez para o seu mercado. Mas sem mais delongas, vamos lá. Quais são os 3 sinais de que uma ação não vai voltar depois de uma queda? E para cada sinal, vamos usar uma empresa diferente. Vamos lá. Primeiro sinal, a empresa perdeu o diferencial competitivo ou nunca teve. Vamos usar o caso da Cielo como exemplo. Uma empresa que abriu capital em 2009, com a proposta muito interessante de revolucionar a forma como os comércios e varejistas recebiam os pagamentos. Com a famosa e tão conhecida nossa maquininha de cartão, ou só maquininha. E por muito tempo, a Cielo nadou de braçada nesse mercado sem muita concorrência. E quem é um pouco mais velho e lembra das primeiras propagandas da Cielo na televisão, o nadava de braçada foi sim um trocadilho intencional. Comenta aqui embaixo nos comentários se você entendeu essa referência. Eu entendi a referência. A Cielo saiu de uma cotação de R$ 4,33 quando abriu capital em 2009, para a máxima de R$ 23,57 no dia 7 de julho de 2015, multiplicando o capital investido por 5 vezes. A Cielo, desde a sua fundação, trabalhava com margens elevadas, apresentando nos seus primeiros anos uma margem líquida de 45%. Ou seja, para cada R$ 1 de receita que a Cielo tinha, após pagar todos os custos, produto, funcionário e impostos, sobrava para ela R$ 0,45. Só como referência, empresas gigantes como a Ambev trabalham com margem na casa dos 20% e empresas varejistas como o Walmart trabalham com margem na casa dos 2%. Para vocês verem o potencial que a Cielo tinha. Porém, reparem o seguinte aqui. Desde o topo histórico de 2015 a R$ 23,57, a Cielo tem uma queda bem expressiva, chegando agora por volta de R$ 3,78 em julho de 2022, chegando a valer menos do que na abertura de capital lá em 2009. Mas olhem que interessante. O histórico de margem da operação da Cielo, desde a sua fundação, vem caindo. Uma queda mais suave até 2014 e bem mais íngreme depois de 2017, o que mostra que ela vinha perdendo a vantagem competitiva, o que permitia que ela cobrasse taxas mais elevadas, as quais propiciavam essas margens tão elevadas. O que aconteceu com a Cielo? O que aconteceu com ela simplesmente era o fato que nenhum lojista ou varejista tinha fidelidade à Cielo em si. Eles buscavam um meio de pagamento facilitado, ou seja, queriam uma maquininha que funcionasse no débito e no crédito e não cobrasse muito deles. E uma vez que mais empresas começaram a desenvolver o mesmo produto, aquilo se tornou uma guerra de preços, que para manter o cliente, as empresas que não tinham nenhum diferencial competitivo, a maquininha A e a maquininha B não têm diferença, a Cielo perdeu força e foi forçada cada vez mais a abaixar os preços dela para não perder mercado, o que reduziu a sua margem e inevitavelmente reduziu o seu lucro. Se observarmos com um pouco mais de calma esses indicadores, eles vão coincidir com a época que a Cielo atingiu a cotação máxima histórica dela, por volta de 2015, 2016. E por essa época ela também atingiu o seu lucro máximo e depois disso simplesmente foi ladeira abaixo, tanto o lucro quanto a cotação da empresa. E quando sobrepomos essas duas linhas, vemos que a relação preço de uma ação e lucro da empresa tendem a caminhar juntas. A Cielo não conseguiu desenvolver um diferencial competitivo durável. E um diferencial competitivo pode ser desde a força de marca de uma empresa, como é o caso da Apple, da Ferrari, da Louis Vuitton, que a marca por si só já gera desejo nos clientes e existe um público fiel a essas empresas e marcas. Até diferenciais de liderança de mercado, como por exemplo a Ambev, que na minha humilde opinião não faz a melhor cerveja do Brasil, mas com certeza é de longe a maior produtora de cervejas do Brasil. E por isso merece meu dinheiro como acionista. Ou mesmo diferenciais competitivos um pouco mais técnicos, como o ganho de escala, no qual uma empresa consegue ser mais eficiente ao produzir mais unidades do seu produto ou do seu serviço e assim ela consegue aumentar as suas margens de negócio, como é o caso da WEG. E temos no nosso canal uma aula focada em te explicar quais são os principais diferenciais competitivos que você deveria buscar em uma empresa. E é por isso que é tão importante você estar inscrito no nosso canal para que a cada aula que você assiste, você consiga tomar decisões financeiras cada vez melhores com o seu dinheiro, que é suado, que é trabalhado, e estar cada vez mais perto da sua independência financeira. E é claro, se você estiver gostando dessa aula, do nosso conteúdo, deixa o like que é a melhor forma de ajudar a gente a crescer. Então o primeiro sinal é, a empresa não tem ou perdeu o seu diferencial. Vamos agora para o segundo sinal, a empresa está cada vez mais endividada. Vamos usar de exemplo a Gol de aviação, em contraste com a Raia Drogazil, que é dona das redes de farmácia Drogazil e Droga Raia. Eu começo afirmando que nem toda dívida é ruim. Muitas vezes as empresas tomam dívidas para crescer, adiantar os seus projetos, investir um capital em algo que é mais rentável do que o quanto elas pagam de juros por essa dívida. E nesse cenário, a dívida inclusive, ela é boa e gera valor para o acionista. E no nosso Brasil, não é raro que as empresas, que mesmo que tenham condições de liquidar toda a dívida, elas optarem por não fazê-lo, pois os juros da dívida que elas pagam são abatidos do cálculo do imposto de renda. E isso pode se tornar uma vantagem contábil, dependendo da forma que é feito. Não se preocupe com isso nesse momento. Responda o seguinte, qual que é a melhor forma de identificar se uma dívida é saudável ou não? Está aqui do lado a tela da Raia Drogazil, mostrando para a gente o lucro operacional dela e a dívida. Repare o seguinte, a dívida da empresa, que é em vermelho, está subindo a cada vez mais. Porém, o lucro operacional acompanha. Ou seja, conforme a empresa toma a dívida, ela dá mais resultado. Ou seja, com um certo grau de certeza, essa dívida está sendo utilizada para gerar mais negócios para a empresa, pois o resultado, ele sobe junto com a dívida. Entendeu isso daqui? O que é completamente diferente do caso da Gol. A gente observa a dívida em vermelho subindo e o resultado operacional não acompanhando. Muitas vezes ficando no negativo, abrindo essa diferença entre eles. O que é um indício gigantesco que a dívida é tomada para cobrir problemas de operação, resultados ruins, fluxo de caixa negativo. Lembre-se, nem toda dívida é ruim, mas empresa que não deve, não quebra. Vamos agora para o terceiro e último sinal. Esse é o sinal mais forte que existe e ele inclusive aparece indiretamente nos outros dois. Se você aprender a identificar esse sinal, você dificilmente terá problemas ao tentar entender se uma empresa tem grandes ou pequenas chances de se recuperar após uma forte queda. O sinal é o seguinte, os resultados dela estão se deteriorando. Vamos usar a própria gafisa que comentamos no início da aula para mostrar isso para você. De maneira bem rápida, pessoal, abri aqui no Fundamentei a gafisa. Se a gente for olhar o gráfico dela, desde a sua fundação ela vem se deteriorando. O retorno histórico dela é de menos 98% desde a fundação dela. Quais são os pontos-chave de resultado se deteriorando? A gente pode observar aqui a receita dela, que é o faturamento dela, chegou a bater o recorde de 3,4 bilhões em 2010 e depois disso só vem caindo. Uma empresa que fatura menos é uma empresa que está se deteriorando. A gente for observar aqui o lucro operacional da empresa em verde, a dívida dela em vermelho. Obviamente é uma coisa que não tem uma coerência, elas não estão andando juntos, não conseguem subir o resultado operacional. A linha aqui do lucro líquido dela, uma empresa que desde 2010, ela teve uma, duas, três, quatro vezes em ano fechado lucro. O restante é apenas prejuízos. Uma dívida dela gigantesca. Uma empresa que não consegue ter consistência de resultados, tendo vários anos de dívida, não conseguindo subir o operacional. Vamos olhar até a receita dela, uma receita em queda. Vocês percebem como tudo isso não é saudável para uma empresa? E é importante você conseguir identificar que uma empresa caiu muito, se o resultado caiu junto, é uma queda coerente. Ou seja, a empresa tem grandes chances de não conseguir se recuperar. E se você quer aprender a analisar empresas do absoluto zero, evitar essas armadilhas, escolher boas empresas para o longo prazo, onde e como analisar os dados de uma maneira simples e completamente replicável, e não apenas de ações da Bolsa do Brasil, mas também de fundos imobiliários, todos os tipos de renda fixa, tesouro direto, investimentos no exterior, e conseguir montar a sua carteira de investimentos, e atingir de uma vez por todas a liberdade financeira, e ainda assim, como se organizar nas suas finanças pessoais, e criar metas para que toda a jornada te dê a maior qualidade de vida possível, eu quero te convidar, sem compromisso algum, para conhecer o Renda Passiva Vitalícia, que é o único curso sobre investimentos que você vai precisar por toda a sua vida. É o primeiro link aqui na descrição, ele tem mais de 30 horas de conteúdo já gravadas e publicadas, desenhadas para te pegar pela mão, do absoluto zero, passando da maneira mais aprofundada, em uma série de fases de investimentos que você vai precisar se desenvolver, desde a fundação, até a montagem de carteira, como é que você constrói patrimônio de maneira rentável e segura para o longo prazo. Se você se interessa a esse tipo de conteúdo, clica aqui para ir para a nossa página do curso e conhecer um pouquinho mais sobre ele, tenho certeza que você não vai se arrepender. Então, pela hora de hoje é isso, pessoal, espero que tenham gostado, eu vejo vocês na próxima.